Só um recadinho final aqui, a Prefeitura de Aracaju não vai realizar o Réveillon da Orla da Atalaia. A decisão foi tomada pelo Prefeito Edivaldo Nogueira na manhã de hoje. O Prefeito Edivaldo disse que apesar do grande avanço da vacinação na capital sergipana, são cerca de 80% das pessoas acima de 12 anos imunizadas com duas doses e os baixíssimos índices de contaminação pelo vírus optou... Eu concordo, não sei você, mas eu concordo. Opta, escolhe pela não realização do evento com shows musicais e queima de fogos. E está contado.